E no vídeo de hoje, vamos fazer um vídeo muito legal, que a gente tá amando fazer aqui no canal, que é o que, Larissa? Abrindo superzinhas de make. Gente, tem uma aqui tão fofinha, mas tão fofinha que vocês não tem noção do que que é. É a superzinha, porque eu falo que é a superzinha, gente, porque tá tudo embalado. Então a gente vai abrir na hora e mostrar pra vocês essas coisinhas fofas. Então, pessoal, olha, como vocês podem ver, gente, tem muitas coisas aqui, cada coisa fofinha. Tem coisas do Harry Potter, tem coisas dos Cinco Carinhosos, tem coisas do ET, aquele negócio do ET? Alienismo. Hã? Alienismo. Gente, tem muita coisa fofa aqui e vamos abrir essas surpresinhas aqui pra vocês verem o que que tem aqui nessas coisinhas. Tchau. 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 Vamos ver aqui o que é. Gente, temos aqui um blush, ó. Deixa eu abrir pra vocês. Olha, ele dessa cor aqui, tá vendo? Gente, ó Tá vendo? É um blush também, tá vendo Galera? Vou abrir pra vocês Pra ver qual é a cor É um mais rosa É um pink Quer ajuda, Larissa? Não Por quê? Deixa ajudar, Larissa A menina que gravava A menina que gravava isso sozinha Só porque eu falei Surpresinha de make Coisa Tá diferente, né? Bonitinho, parece Aquele negócio de quebra-cabeça Muito legal As coisas da maquiagem Da Shang-La, gente, porque tem muitos personagens Chamei pra tu, Larissa Não Ô, Larissa, deixa eu ajudar, Larissa Tá com o braço Nino, deixa eu fazer Meu Deus Uma eternidade depois Então, gente, é assim É tipo um quebra-cabeça, tá vendo Ó Agora eu vou abrir Ai, que lindo Quero ver as cores dessa paleta, gente Uau Vou usar muito Tem um espelho Tem um espelho Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Você pode tirar? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Não sei Ninguém sabe Ninguém sabe Gente, observação A Lai não quer que eu ajude ela Porque ela quer Ai, não 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 Ai, que fofinho A Lai não quer que eu ajude ela Sabe por quê, gente? Porque daqui a pouco eu vou tomar tudo dela Vou pegar tudo pra mim Mas quem usa maquiagem é ela Nenhum Só usa batom na piura Ai, que bonitinho Ai, que fofinho O que que é isso? É blush? Ai, é um blush, gente Olha que lindo Deixa eu ver Gente, olha que gracinha, olha Os ursinhos carinhosos É um blush Gente, que coisinha fofa é essa, hein Me diz Deixa eu ver de novo Muito fofo, Jaqueline Muito fofo Você vai falar comigo Porque tu não gosta de rosa? Quase que é assim É uma rosa Gente, bora pro próximo Deixa eu ver o prático Pra facilitar, né? Ah, tu já tem um desse É, eu acho que é aquelas sombras de disco Acertou, mano É, mas gente, eu acho que não Ai, tô fofinho, gente A Lai já tem um desse Eu tenho ciúmes Olha, gente Ele roda igual um disco mesmo Ignore minha mão Porque ela está testando O negócio dela em mim Abre pra ver Deixa eu abrir Perceba disso ou não, Larissa? Não sei se eu vou achar Gente, é um rinho, ó Tá vendo? Assim Tem dois lados, ó Esse aqui é encurvado E esse aqui é meio normal, tá vendo? Vamos abrir É uma esponjinha, quer ver? Não Sabia Ai, gente Ai, tô fofinho Tu tem uma dessa, não tem? Ah Fofinho Engraçado que é fofinho, né? Lizinho Aqui Depois do meu mercado é tudo Tá vendo? É assim Eu quero colocar no meu kit Tu vai gravar nesse Ganar, galera O que é isso? É um gloss com bolinha dentro Vamos lá Ai, é um gloss com bolinha dentro Gente, olha As que foi luz Deu aparecer nesse vídeo Faz sentido Vou falar isso também Não, não, gente É porque ela quer gravar esse vídeo Uau Que fofinho, gente Pega, pega Não, não vai ficar querendo Bonitinho, né? A boca já parece Fez de preenchimento labial Nem precisa fazer nada Olha a boca inchada Parece o marimão não mordeu Ai, gente Que fofinho Olha o cachorro Gente, é um gloss Muito lindo, gente Olha a pontona dele Eu passando a boca É o meu agora É o teu Não dá pra ninguém O rosa eu vou querer Porque esse aqui, gente É muito bom, né? Gente, isso aqui Só eu e meu irmão Pô, não sei Eu tenho ciúme Ai, esse aqui é mais Não, esse aqui é mais laranja Tá, isso aí eu vou botar no meu kit Ó, a gente vai aqui Só pra minha mãe ver como é que é Ó Você aperta embaixo E ele é assim Passa uma cabelinha Aqui, você aperta aqui, ó Aí ele sai Bate na tua boca Não é laranja não Não topa Caraca, esse aqui é rosa É meu É esse que eu quero Calma, calma Tô doida Ah, o braço, maluquete Gente, esse aqui é pra mim Aí você aperta aqui, ó Passa Esse aqui é meu Esse aqui é meu Ah, bonitinho Sozinho E um pra outro Ah, não sei Aqui é um corretivo Um corretivo muito bom, por sinal A gente já tem um desse E ele é maravilhoso Não roda não, tá? Vê o nome A cor A cor lá atrás A cor dele É Sandy Gente, Sandy é minha cor Pra quem não sabe Quem quiser me dar Esse aqui, galera Iluminador Ser um corretivo Iluminador Corretivo Ai, essa Dessa coleção é muito boa Pim Don't you want Então, três esponjinhas Pra passar base Ou até mesmo pó, né? Gente, ó Pra próxima coisa Gente, é esse negócio aqui, ó Vamos ver o que que é Mas tem certeza que é pra boca Nossa, é isso então Que é lápis de boca Ó, a primeira parte Ah, eu tenho batom Ele é assim, tá vendo? Com essa cor E o outro lado Tem um lado Ah, né? Você vai combinar, né? Esse aqui que é mais fácil Tá vendo? Tipo assim Se fosse franceira Ela toda Coisa Você vai lá E passa um gelzinho As tuas franceiras É um corretivo Da cor verde Quando você passa na pele Vamos ver o próximo, gente Que é esse aqui Outro corretivo Ó, gente Qual que é a cor? Vamos ver Caramelo É um pouquinho mais Engraçado que eles estão mandando as flores Querida, gente Caramelo O meu é caramelo E o da Laya é sangue Vem Bora pro outro, gente Tá até aqui, ó Vamos lá Ai, que bonitinho Ó, minha cara É minha cara É minha cara Vamos lá Gente Não Gente, que bonitinho Ele morreu É o lip tint Já que parece? Esmalte Lip tint de esmalte Ai, que bonitinho Ó, gente Deixa eu passar na boca Hum, que bonito Frida Frida Calha Gente, eu não sei o nome da mulher Mas se eu sei o nome da mulher Eu sou uma friga Ó Ele é assim Também já temos Ó Isso De um lado É papel de tiara Sobrancelha E do outro É tipo um delineado Ó, um delineado Tem esse aqui, gente Ó, tem até a cor O que é isso? Acho que é Oh, meu Deus Lip gloss Ai Lip é É Aperta um pouquinho Pra ver se vai sair alguma coisa Isso aqui é um gloss Que top Passa, mencinha Mencinha Que top Legal Eu vou usar tudo Na boca só Claro Mas vai qual boca Você tem uma Tem que ter mil boca Mas eu tenho certeza Que é outro Outro o que? Contorno? Não sai contorno? É Tem a cor cinza Olha Lê aí pra ver Hum Que vem escrito na caixa Tá, contor Contor Ou outra Contor do nome Que é esse aqui, gente Ó É assim Tipo, né Acho bem calorível A Lávia tem um batom desse Ó E é perfeito Esse batom Ele é meio que raspado Na cabeça Ele é muito cheiroso, gente Deixa eu abrir aqui Ele é muito cheiroso Esse batom, ó Ele é muito cheiroso Ih, acabou Ele é muito cheiroso E o lips, my lips A Lávia tem um desse, né, Larissa Ai, cheiroso Ai, cheiroso Eu passo todo dia Ó, gente Ele é assim Um pó rosa Esse aqui é É um pó rosa É um pó rosa Mentira É um lançamento É um lançamento Aham, lançamento da Cheglan Pó rosa Ele é todo rosa, quer ver? É um pó azul, pó preto Não, é um pó rosa É um lançamento da Cheglan Pó rosa Não é que vai me abrir Que eu tô no celular Pra ver isso aí Quer ver que é pó rosa? Não é, gente Que que é isso? Olha isso Que que é isso? Vamos abrir Ai, agora até eu tô curiosa Eu acho que eu vim aqui É hidratante Igual aquele com o Ó, mas aquele é pequenininho Isso é grandão, né? Isso aqui é de ferro Não é hidratante É assim Tipo um prime Prime, sei lá O que que é isso? É um pó rosa Ai, que lindo Diferente do outro pó rosa Que a gente já mostrou aqui, né? Olha que perfeição Dessa caixa desse pó rosa, gente Lindo É uma esponja E tem um buraco Ai, mamãe Que bonitinho Ai, eu amei isso É mesmo? Que que é isso? Que que é isso? É um hidratante A nave vai te pegar, garota Gente, eu amei isso Deixa eu ver Deixa eu tocar essa bolinha aqui rapidinho Essa bolinha Pra que? Que delícia Quando acabar Ai, que delícia Gente, essa bolinha aqui Uma delícia Nossa, ele é lindo, tá? Tá muito brilhoso aqui no vídeo Muito brilhoso mesmo Perfeito Isso aqui é o que? Iluminador Caiu, você tá escrito iluminador aqui? Esse aqui é iluminador Gente, muito lindo Ela já se acostuma no negócio Não é, toma Mostra? Ó, aí Quando a gente pega assim na mão A gente bota dentro Caiu, deixa eu Deixa eu coisar Não, deixa eu ir mais pra cima Aí Aí Nossa, lindo Muito brilhoso, tá? A gente passa aqui Perfeito Bora para o último Nada mais, nada menos Que é o Livro do Harry Potter Que é um monte de Força Som mágicas Um monte de brilho labial, gente Olha que lindo E tem também brincadeirinhas aqui, ó Pra você ler, ó É um monte de brilho labial Roxo, vermelho, verde e amarelo Mostrando pra vocês verem Que perfeição que é Lindo Amém